Handicap asiático, você é daqueles apostadores que só de ouvir esse nome já fica com a cabeça bugada, vê aqueles números mais um, menos um e meio, mais 0.25 parece uma aula de matemática e você até hoje não entendeu nada então calma, fica tranquilo que hoje vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre esse mercado ficou curioso? Então fica comigo até o final Fala comigo tropa, Cris Bet na área e hoje é uma resenha que eu gosto bastante porque o Handicap asiático é um dos mercados que mais me dá dinheiro já há alguns anos quem me acompanha, acompanha meus grupos, sabe a forma que eu trabalho e sabe que tem sido um mercado muito lucrativo para mim então decidi compartilhar com vocês, é uma dúvida muito grande que tem na nossa comunidade inclusive até eu compartilhando a minha entrada no Brasileirão o pessoal fica perguntando o que significa esse Handicap, o que significa esse então achei melhor estar trazendo aqui para vocês só que antes, se você é novo aqui no canal, já clica no botão de inscrever aqui tem conteúdo sobre apostas todos os dias e em alguns dias principalmente no Brasileirão, eu compartilho as entradas da minha banca com vocês e você que já faz parte da nossa tropa, já senta o dedo no like aí para a gente estar tentando crescer esse canal é um canal novo, comecei agora, então é muito importante que vocês ajudem com like é de graça, já é? Então fechou? então vamos embora, sem enrolação, vamos para o nosso assunto Handicap, antes da gente começar a entender como é que funciona a gente precisa entender o que significa Handicap é você dar uma vantagem ou desvantagem para o seu adversário no nosso caso, que a gente trabalha com esportes vou dar um exemplo, futebol, como é que eu dou vantagem para o meu adversário? eu posso dar gols para ele se eu pegar o basquete, eu posso dar pontos para ele aí você pode perguntar, pô, mas por que eu vou querer dar uma vantagem para o meu adversário? eu vou querer dar gols na frente para o meu adversário é simples, para poder aumentar o seu lucro eu sei que pode dar uma bugada, mas vamos lá, vamos descomplicar isso aí existem dois tipos de Handicap dois tipos e é muito importante você prestar atenção agora existe o Handicap Europeu e o Handicap Asiático vamos começar com o Europeu, não é um Handicap que eu curto vou explicar para vocês o porquê quando a gente falar do Asiático mas é importante eu estar explicando primeira coisa, presta muita atenção no que eu vou falar agora o Handicap Europeu, ele nas casas de apostas vem escrito apenas como Handicap e o Handicap Asiático sempre vai vir em Handicap Asiático estou falando isso porque eles têm funções diferentes o Handicap Asiático para mim ele é muito melhor e às vezes eu vou indicar o Handicap Asiático e a pessoa entra onde só está escrito Handicap e acaba levando um head às vezes de bobeiro deixa eu explicar como é que funciona o Handicap Europeu é o seguinte, imagina que você que entrar na vitória do Real Madrid Real Madrid está jogando em casa, vai enfrentar o Getafe e a cotação do Real Madrid está em torno de 1,35, 1,40 você queria uma cotação maior só que o Real Madrid em casa com o time mais fraco está pagando muito pouco então aí é a vantagem do Handicap porque se você tem muita convicção de acordo com a sua análise que o Real Madrid vai vencer o jogo por mais de um gol de diferença aí você pode entrar nessa de dar vantagem ao seu adversário para poder aumentar seu lucro porque se uma vitória simples está pagando em torno de 1,40 você der um gol para o seu adversário aí a sua cotação vai estar pagando em torno de 1,80 1,90 porque você aumentou a sua dificuldade 1x0, o 2x1 não basta mais para você ganhar no Handicap Europeu você tem que cumprir aquilo que você determinou você deu um gol de vantagem para o seu adversário você entrou no Real Madrid menos um quer dizer que você já começa com um gol de desvantagem caso você vença por um gol é como se o jogo tivesse terminado empatado e você toma a rédea mesma coisa se você tivesse entrado no menos dois se você ganhasse por dois gols de diferença seria como se tivesse empatado a partida e você tomaria rédea para você ganhar no Handicap Europeu você tem que cumprir a linha que você pediu então se eu entrei no menos um o meu time tem que vencer por dois ou mais gols de diferença beleza? então aí existe o Handicap Positivo que funciona da mesma forma vamos supor que o Real Madrid você viu que ele vai jogar Champions ele vai todo desfalcado e você fala não, essa entrada no Getafe tem valor aí você entra no Getafe mais dois quer dizer que você começa com dois gols de vantagem se o Real Madrid vencer por um gol só ou empatar ou no caso até perder você ganha você só perderia a sua entrada se o Real Madrid ganhasse por dois ou mais gols de diferença porque aí ficaria como se fosse um empate ou então a vitória do Real Madrid o Handicap Europeu é muito simples é só você entender estou com menos um gol preciso ganhar por dois estou com mais dois fico tranquilo aqui por um estou no Handicap mais três quer dizer o que? que eu posso perder por até dois gols de diferença que eu ganho beleza? agora vamos para o mapa do tesouro agora vamos para o Handicap Asiático ele funciona quase da mesma forma qual a grande diferença? no Handicap Asiático ainda que você não cumpra a linha que você determinou você tem chance de ter reembolso você tem chance de perder apenas metade do seu investimento em alguns casos você até ganha uma parte então calma aí que eu vou te explicar é o seguinte imagina nesse mesmo cenário o Real Madrid vai enfrentar o Getafe e você acredita que o Real Madrid vai vencer por pelo menos dois gols de diferença no Handicap Europeu você tem que ganhar por dois para vencer se você ganhar só por um já era é Red no Asiático não no Asiático se você chegar no limite só da linha você já tem um reembolso por exemplo eu entrei no Handicap Asiático menos um para o Real Madrid se o Real Madrid ganhar por um gol de diferença me devolve o investimento cara olha que maneiro olha a possibilidade você correr menos risco e quem me conhece sabe que eu sou um apostador conservador então eu tento o máximo evitar meu risco e o Handicap Asiático é um mercado perfeito para mim porque em diversas situações eu consigo me expor menos nesse caso eu aumento minha odd comparado a vitória simples porque eu preciso de dois gols mas se só sair um devolve da mesma forma também o Handicap Asiático positivo se eu entrar no mais dois do Getafe e o Real Madrid vencer por dois gols de diferença eu não perco apenas devolve porque ele atingiu a linha ali eu só perderia se ganhasse por três ou mais beleza? tranquilo e assim funciona em todos os outros números inteiros ah, entrei no Handicap Asiático menos três se eu ganhar por três gols devolve preciso ganhar por quatro ou mais para dar ganho dois ou menos aí é reto aí você pode pensar ah, então o Handicap Asiático esquece ele é o melhor eu sempre vou entrar nele assim ele é o melhor principalmente para mim eu que sou um apostador conservador só que o Handicap Europeu ele vai pagar mais que a condição dele é mais difícil já que ele não tem reembolso aí vai ficar a critério de vocês agora sim deixa eu explicar para vocês as linhas do Handicap Asiático porque essas inteiras ela é muito fácil o problema é que o Handicap Asiático ele tem três linhas quebradas e é isso que eu quero passar com vocês mas eu já adianto e provavelmente você assistindo aqui a primeira vez você não vai decorar isso é completamente normal já por isso eu vou deixar uma tabela do Handicap Asiático aqui no vídeo para você depois pausar, tirar print o que eu te aconselho sempre que for fazer uma entrada dá uma olhada na tabela não queira ser o brabão de decorar rápido é difícil é complicado vocês vão entender que as linhas elas são fáceis de entender só que elas são difíceis de decorar então é importante você estar sempre com a tabela beleza? então vamos lá vamos começar com o primeiro número quebrado que é o meio o 0.5 pensando na matemática o 0.5 ele é maior que o 0 porém ele é menor que o 1 beleza? o 0.5 ele é maior que o 0 e ele é menor que o 1 então assim quer dizer que você precisa de apenas um gol para mudar a situação da sua aposta quando você está no menos meio menos meio menos 0.5 quer dizer que você precisa vencer por um gol de diferença para você ter gringo se empatar ou perder é Red quando você está no mais meio você ganha já com um empate você só perde se você tomar um gol perder por um ou mais gol de diferença beleza? então se você entrar antes do jogo começar resumindo o menos meio seria uma vitória simples e o mais meio seria o dupla chance você ganha com um empate também beleza? essa linha aí é a mais tranquila das três agora vamos para o 0.0 0.5 também conhecido como o handicap 0.25 como ele funciona? o empate vai determinar se você ganha meia ou se você perde meia beleza? no 0.25 se você está no menos 0.25 e o jogo terminar empatado você perde metade porque você está no menos pensa aí se você está no menos você perde metade se você está no mais 0.25 se o jogo terminar empatado você ganha metade e agora eu vou explicar para vocês quando é interessante você usar esse tipo de linha o menos 0.25 eu uso bastante quando? quando eu confio que o time vai vencer mas eu tenho um pouquinho de pé atrás do jogo terminar empatado então nesse caso eu entro no menos 0.25 porque se terminar empatado eu só perco metade quando eu estou com muita confiança aí eu entro na vitória seca mas se eu estou com o pé atrás eu prefiro entrar no 25 e me resguardar ali em caso de empate beleza? no mais 0.25 é assim você confia que o time vai ganhar porém se empatar você quer ganhar ali uma parte do lucro né? então você está confiando que o time vai ganhar porque o green cheio é só quando ganha no mais 0.25 mas se empatar você ganha da mesma forma só que ganha metade beleza? então nesses casos você usa o 0.25 vamos agora para a terceira e última linha que é o 0.51 ou também conhecido como 0.75 né? vocês vão ver que a gente só chama assim 0.25 0.75 só que na bet365 principalmente na bet365 esses números eles vêm desse jeito 0.005 0.51 então a gente tem que estar falando dessa forma mas na quase todas as casas de apostas elas dêm mais fácil 0.25 0.75 eu acho até mais tranquilo de falar mas vamos embora 0.51 ou também conhecido como 0.75 para você ganhar o metade ou perder metade é quando a sua vitória ou derrota ela é por um gol de diferença quando você está no menos 0.75 se você ganhar por um gol de diferença você só lucra metade já quando você está no mais 0.75 se você perder por um gol de diferença você só perde metade como eu falei para vocês às vezes falando aqui rápido vocês não vão decorar vocês podem até achar que é muito difícil mas não é está só não desiste usa a tabelinha que com a tabelinha principalmente a que eu vou deixar para vocês que foi eu que fiz vocês vão curtir para caramba e vai facilitar bastante mas vamos lá quando é que eu uso o menos 0.75 o 0.75 eu uso quando eu acredito que o time vai vencer por dois gols de diferença porém se ele só vencer por um eu quero lucrar também da mesma forma claro que vai ser metade mas pelo menos eu estou ganhando dinheiro diferente do menos 1 o menos 1 eu preciso ganhar por dois gols de diferença mas se eu ganhar só por um devolve no 75 não eu ganhando pelo menos por um gol eu já salvo aqui um pouquinho de lucro então nesse caso tu usa o 75 já o mais 0.75 é quando você acredita que o time vai empatar o jogo no máximo do máximo aquele jogo ele vai perder por um gol de diferença se der uma zebra ele vai perder por um gol de diferença e nesse caso você só perderia metade você não perderia o seu valor inteiro aí você entra no mais 0.75 você vai estar entrando no time que não é favorito porque normalmente você vai ter que entrar no time que está pagando mais porém você acredita que ele é bem tranquilo ali de não perder e se perder só vai ser por um gol de diferença e nesse caso você salvaria aí metade da sua entrada eu particularmente não gosto mais 0.75 eu não uso mas tem muita gente que usa aí para se resguardar e de repente você combina com esse mercado a gente tem também algumas outras variações só que é tudo em cima dessas três linhas e colocando gols vou dar um exemplo quando eu estou com mais 0.5 quer dizer que eu vou ganhar com um empate quando eu estou com mais 1.5 quer dizer que eu ganhei mais 1 gol então ainda que eu perca por um gol de diferença eu ainda vou estar lucrando ah, estou no mais 2.5 então ainda que eu perca por dois gols de diferença eu ganho porque ficaria ainda sobraria o mais 0.5 tá ligado? e assim quando é o menos 1.25 se o menos 25 o empate eu perco metade no menos 1.25 se eu ganhar por um gol de diferença eu vou estar perdendo metade só tirei o 1 e ainda sobrou o menos 25 essas variações elas são de acordo com os gols que vai acrescentando mas as três linhas sempre são essas é o 25 o meio e o 75 vou deixar agora antes de eu falar com vocês sobre o handicap ao vivo vou deixar aqui para vocês agora alguns segundinhos a tabela e vocês aproveitem para atirar o print pronto espero que essa tabela ajude e já vou adiantar usa ela o máximo que você puder tá legal? e se possível antes de fazer suas entradas primeiro anota para não fazer errado ou coloca um valor muito pequeno até você realmente acostumar até você aprender todos porque você ficar entrando em mercado errado achando que é uma coisa e a outra você vai perdendo dinheiro então faça isso de uma forma que poupe mais a sua banca ou você anota ou então você coloca uma moedinha e 50 centavos 1 real para você aprender vou falar para vocês que no máximo de dois dias aí pegando a tabela e usando vocês aprendem rapidinho agora vamos lá para a gente fechar o handicap asiático ao vivo ele é diferente porque na Bet365 e na Betano você tem que ignorar o placar do jogo tá? você vai ver até vou mostrar aqui a imagem quando você entra no handicap asiático quando o jogo já está rolando você vai ver que o placar do jogo fica entre parênteses isso quer dizer o que? que o jogo está 0x0 para você na sua entrada o jogo pode estar 3x0 para um time quando você entrar no handicap asiático é como se ele estivesse 0x0 então eu vou dar um exemplo o time adversário está ganhando o meu time de 1x0 eu vou entrar no mais meio que é o dupla chance mais meio eu ganho com empate então se o jogo terminar 1x0 o jogo terminar por um gol de diferença eu ganho porque quando eu entrei o dupla chance era o time vencendo por um gol entendeu? então já que manteve essa linha eu ganhei e uma coisa agora que vai até ajudar vocês a entender eu aconselho a todo mundo que me acompanha os meus alunos a não entrar em virada eu não sou muito fã de entrar em virada porque se o teu time está perdendo por um gol você precisa ganhar por 2 o que eu aconselho o pessoal a entrar? no handicap asiático menos 1 porque lembrando como o menos 1 funciona se eu ganhar por um gol de diferença devolve então se eu entrar no handicap asiático ao vivo do meu time perdendo por um gol o menos 1 meu time fazer um gol é um empate então se ele só empatar seria como se eu cumprisse essa linha do menos 1 e devolvia eu quero a virada do time porque no menos 1 você precisa de 2 gols para ganhar porém se ele fizer 1 que no caso é empatar já devolveria entendeu? então é uma linha muito mais segura tu precisa da vitória mas se empatar devolve e assim a gente vai trabalhando com o handicap asiático ao vivo cara é muito legal só que é mais na prática você vai ver um time favorito que começa o jogo perdendo por 2x0 por exemplo vão te dar uma linha ali do menos 1.5 o menos 1.5 é uma vitória simples então quer dizer que se ele diminuir essa diferença de 2 gols você já ganha tá ligado? e provavelmente sim você na sua cabeça cara esse time pelo menos vai empatar o jogo ele não vai ficar perdendo por 2 gols de diferença não ele vai tirar a diferença ele deve empatar mas pô você entrou no menos 1.5 se ele ganhar só por um gol se ele diminuir a diferença você já tá ganhando entendeu como funciona? no ao vivo é como se tivesse 0x0 mas dependendo do cenário do jogo dependendo dos times a forma que você conhece o time tá acostumado a virar tá acostumado a empatar você consegue trabalhar bem esse mercado de handicap só volto a dizer pra vocês o seguinte troca olhando assim ouvindo a primeira vez pode ser meio confuso você já pode estar pensando em desistir ah esse mercado não é pra mim não não entendi nada não sei o que mas pô de coração tenta ver de novo essa aula tenta pegar a tabela olha a tabela conforme eu vou falando como funciona o 0x25 o meio o 75 vai olhando na tabela vê se isso vai vai configurando na tua mente e aos pouquinhos vai tentando fazer vai tentando anotar vai tentando fazer com 50 centavos que eu tenho certeza que você vai aprender e pra mim é um mercado indispensável pra quem quer virar um profissional um dia eu espero ter te ajudado de alguma forma eu juro que eu tentei falar de um jeito assim mais tranquilo possível entendendo que é um assunto complicado que é difícil assim de entender de primeira mas eu espero de coração que eu tenha sido didático o suficiente pra poder te ajudar tá aí que a tabela também se eu não te ajudar que pelo menos a tabela aí te ajude se você curtiu desse conteúdo não deixa de dar o like se você é novo aqui no canal se inscreve aí pra gente tá crescendo a nossa tropa e encontro vocês no próximo vídeo tamo junto muita fé pra cima tchau tchau tchau